Olá, a nossa entrevista hoje é com um ator que vocês conhecem muito bem, um ator que já esteve muitas vezes aqui em Jacareí e vai estar na cidade novamente agora no fim do mês de setembro, é o Eduardo Martini que está diretamente da sua casa, muito obrigado pela sua entrevista, por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, querido, obrigado a você. Você sabe que Jacareí é uma cidade que, sei lá, acho que é a minha segunda cidade, acho que se eu parasse de fazer teatro, coisa que eu espero que não aconteça, eu acho que me mudaria para Jacareí, porque eu tenho tantos amigos, eu gosto tanto, eu já sei andar aí sem Ewayze, para você ter uma ideia como é que eu estou, Jacareí é, Jacareí é, Jacareí é, essa sua relação com a cidade, ela começa já de muitos anos, você veio para cá se apresentar na cidade várias vezes, você já elogiou bastante o teatro que a gente tem aqui na cidade também, É, na verdade, o trabalho que eu fiz com a Sônia Ferraz, a Sônia me levava para fazer peças aí através da prefeitura para as crianças da escola, e eu acho que isso é o ponto mais importante, querido, porque a formação de plateia não é uma formação só egocêntrica para o teatro, ela é uma formação geral porque você consegue manter pai e filho conectados através de uma história, através de uma coisa lúdica, né, o que a criança não entende, ela pergunta para o pai ou para a mãe ou para a avó, seja lá para quem for, e há uma interação da família, então você se diverte junto, você sai mais leve, você estimula seu filho a acreditar nessa coisa lúdica que acontece no teatro, a criança, por sua vez, estimula o pai ou a mãe, o cuidador, a ser pai, mãe e cuidador, porque não é só trocar fralda, alimentar, é você interagir, é você... Então, esse poder que o teatro tem de agregar na família foi muito desenvolvido aí em Jacareí, e uma das melhores plateias que eu tenho, e olha que eu já viajei para muitos lugares, é em Jacareí por causa disso. Eu fui, na verdade, eu fui chamado para inaugurar o Teatro Educa Mais, quase morri do coração, porque que teatro é esse maravilhoso, que história maravilhosa é essa, né? E aí a gente, durante, já são, sei lá, eu acho que tem o quê? Uns 14 anos que eu já estou aqui. E eu sou muito grato, muito feliz, porque é muito prazeroso você promover essa história toda com uma galera tão receptiva, tão ávida por cultura, por educação, por teatro, sabe? E você agora vai estar no fim do mês, agora de setembro, com a peça para você lembrar de mim, não é isso? Sobre o Alzheimer? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa peça, você faz um jornalista, é isso? Exatamente. Na verdade, eu comecei em Jacareí, fazendo trabalhos para os ONGs. Eu acredito muito que a gente precisa muito ter esse, ser esse tipo de voluntário, né? O voluntariado não é uma coisa, não é que a gente escolhe, ah, eu só vou voluntariar para as crianças da ONG X. Voluntário, você tem que voluntariar para quem precisa, quem tem fome, quem precisa de saúde, precisa agora, precisa já. Então, eu comecei esse trabalho no meio dessa história e fizemos um, a Karina Saqueli e eu, que é uma atriz que faz a peça junto com o rico, fizemos um PROAC, ganhamos o PROAC, o direito de fazer essa peça, e eu quero oferecer para Jacareí e agora para o padre Antônio Maria, para as obras do padre Antônio Maria, essas duas sessões que a gente vai fazer no Educa Mais, para as obras dele, que é uma obra maravilhosa, que eu passei a conhecer agora e estou apaixonado. E o, para você lembrar de mim, é uma história de pai e filha, então é uma história de família, né? É uma história de amor, ele viúvo e ele descobre que tem Alzheimer precoce. E toda a transformação dela e dele durante essa história, né? Porque quem tem Alzheimer não sofre, mas o cuidador sofre muito porque não reconhece mais aquela pessoa dentro daquele corpo que está ali. Não é uma peça triste, é uma peça que emociona, é emocionante. Tem coisas engraçadas porque tem duas cenas de flashback para mostrar a relação desse pai e dessa filha. E eu acho que enaltecer também a relação do homem perante a uma filha, né? De o homem saber os momentos íntimos da mulher, respeitar, eu acho que engloba tudo, sabe, Felipe? É muito, 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 muito linda. E essa peça vai ser dia 29 agora de setembro, né? Exatamente, dia 29, no Educa Mais, na Salaria, na Sua Suna, são duas sessões, já está havendo, o padre Antônio Maria já está fazendo a maior história, tem venda no Simpla e eu te agradeço porque você é a primeira pessoa que está divulgando esse evento que vai ter aí e Jacarei, que eu acho que vai ser super importante porque engloba mais e mais coisas ainda daquilo que a gente possa imaginar. Você já esteve aqui no mês passado, em agosto, com a peça do Clodoville, né? Isso, isso. Eu fiz para o Doutores Coloridos, que é uma ONG também muito deliciosa, porque eu acho que o ser humano está entendendo essa necessidade, né, Rodrigo, de você fazer uma coisa bacana para alguém que está precisando, né? Nós somos pessoas privilegiadas. Estamos vivos, eu pelo menos não contraí o vírus, minha família também não. Recordo muito, passei por privações, mas me redescobri, né? O Clodoville foi lançado no finalzinho da primeira respirada que a gente deu de pandemia e eu estou em cartaz há nove meses. E aí, com certeza, fiz aí, foi delicioso. Como todos os espetáculos que eu fiz, o Bruno Vilagra, que é diretor do teatro, junto com a Maria Tereza, que é secretária da Educação, todo mundo, cara, virou uma família, sabe? O Tony, que tem a equipe técnica, o pessoal do teatro, as faxineiras, a galera que leva, vem comer, não, é muito gostoso. Essa parte do teatro é uma parte que valoriza muito essa interação de seres humanos. Não é porque eu sou ator ou porque você aparece na televisão que nós somos melhores do que ninguém, né? Se não tem um estúdio bem faxinado, você não consegue, mas eu sou trabalho bacana, né? Então, a faxineira tem uma importância incrível no meio dessa história. Eu, pelo menos, penso assim. E a gente acabou de mostrar aqui uma foto sua, é com a paramentado de Codovil, é impressionante a semelhança. Eu acho que até você ficou impressionado quando você se viu, essa foto de você como Codovil, né? Jamais podia imaginar, porque, na verdade, eu tinha vontade de fazer essa peça há mais de 10 anos. E o autor que eu escolhi para escrever há 10 anos atrás, o Luiz Carlos Góes, faleceu. E esse projeto ficou parado. E aí o Bruno Cavalcante, que já fez o Papo Gudiado comigo, enfim, escreveu e a gente lançou. Tudo bem. Vamos fazer? Vamos. Eu consegui chegar perto da voz dele e tal. Pintei o cabelo de loiro, que ainda eu continuo, dá para vocês verem como é que está aqui. E foi para a casa da minha irmã, que é uma super fotógrafa, e ela fez, no terceiro clique, eu falei, não é possível. Gente, não é possível. Sei lá o que aconteceu. Eu me assusto. E me assusto também na interpretação chegando muito perto do que era realmente o Codovil. Como é que é o seu trabalho, quando você vai fazer uma peça, um personagem novo, tem aquela coisa do ator fazer laboratório, estudar o assunto, tanto no caso do Codovil, como no caso da peça sobre o Alzheimer, como é que você trabalhou esses dois personagens? Então, querido, é assim, por mais que a gente... Eu começo de uma história assim, o que o Eduardo quer falar? Sobre o que eu quero falar? Para fazer uma comédia, ou uma comédia, ou um drama, ou qualquer peça, existe uma história que é assim, por trás da graça existe um ser humano. Por trás de uma mulher engraçada, fofoqueira, por trás de um homem que é um ladrão, ou é um caipira, ou seja lá o que for, existe um ser humano. E eu vou lá no ser humano, que é para poder dar essa credibilidade, você entendeu? Então, assim, na história do Codovil, eu quis falar muito da solidão que eu, Eduardo, achava que o meu amigo Codovil tinha. Então, eu parti desse ponto do ser humano para chegar até algumas piadas, algumas coisas que ele fazia no programa, aquele humor ácido que ele tinha, entendeu? E eu parto de todos eles assim, no meio dessa história. E você, para fazer essa peça do Codovil, você até falou agora há pouco de comédia, né? As pessoas podem até confundir que a peça do Codovil seja uma comédia, mas na verdade não é, né? Não, não é porque, na verdade, eu faço um inventário do Codovil, um inventário da vida dele. O que é um inventário? Eu, Eduardo, detesto julgar as pessoas, né? Falar a verdade sobre uma pessoa não é julgá-la, mas eu detesto julgar, porque eu também não quero ser julgado e também procuro me livrar dessa energia ruim, esquisita. Então, o inventário do Codovil, ele era uma pessoa divertida, ele era sério, ele falava o que ele queria falar, ele falava a verdade, ele reconhece os erros. Então, eu fiz um inventário de toda a vida dele, tudo o que aconteceu, né? De falar que o Denner inventou que eles eram inimigos por puro marketing, né? Foi um inventário, como ele era. Então, as pessoas acham que, ah, é um drama? Não, você vai fazer uma comédia? Não, não vou fazer comédia, não vou fazer... Não é uma comédia que eu me propus, não é uma imitação do Codovil. É mostrar para o povo uma personalidade do Codovil. É uma história bonita. Eu me emociono várias vezes, porque a solidão é capaz de fazer coisas horríveis com as pessoas, até o ponto de uma pessoa se suicidar, né? Eu acho que a solidão vai direto na depressão e a gente precisa, nós estamos no mês da consciencialização do suicídio, então eu acho que a gente precisa fazer. E eu acho que o teatro pode englobar isso tudo, né? As pessoas é que não podem achar coisa que elas não leram. Porque falam, ah, mas é um drama? Não, não é um drama. A história da vida dele foi adotada, enfim, várias coisas dessas, não chega a ser um drama, é só uma história. Depende de como a pessoa vê, né? E esse processo mais braçal, digamos assim, de decorar texto, você sempre teve memória boa? Como é que você trabalha nessa coisa de decorar texto? Como é que é? Nada, se eu começar a conversar com você, outro dia em cena tem um vídeo que aparece a Cacilda Becker, né? E por um segundo uma pessoa da plateia, claro que com o celular na mão, né? Dá aquela luz, incomoda, me desconcentrou. Eu virei e falei, meu Deus, como é o nome dessa mulher? Como é o nome dessa mulher? E falei, gente, eu estou fazendo uma peça de Alzheimer, eu já não estou me lembrando mais o nome da mulher. E aí falei, essas atrizes maravilhosas que o Brasil não lembra. Você vai tirando na graça. Eu tenho uma coisa, eu aprendi, quando eu fazia novela com o Eval Rossano, o Eval Rossano, ele falava que a gente tinha que raciocinar. Através do raciocínio de uma história, você conseguia decorar. E eu vou bastante por aí, assim, pelo raciocínio do que o cara está fazendo, do que o personagem está indo, né? Mas foi complicado. O monólogo tem quase 60 minutos de uma história que não tem começo, meio e fim, né? Ele passa por vários... Nossa, pelo amor de Deus, foi bastante complicado. E você também é diretor, né? Diretor de teatro, diretor de televisão. Como é que você se comporta como ator? Você é um ator fácil de se dirigir? Como é que é a sua relação com a direção? Adorei, adorei essa pergunta. Eu sou um ator fácil de ser dirigido quando... Aliás, eu sou... A minha personalidade, Eduardo, é exatamente assim, na verdade. Quando o seu argumento... Eu falo uma coisa. Quando o seu argumento é maior do que o meu, né? É melhor, é maior... Não tem por que eu duvidar de você, ou não tem por que eu ir contra você. Eu sou um ser humano que eu sou aberto ao aprendizado, né? Ah, eu vou falar, não, Rodrigo, eu acho que você tem que vestir uma camisa amarela. Aí você vai falar, Edu, mas, ó, tá vendo? Tem a logomarca aqui amarela. Ah, você tem toda a razão. A argumentação, quando você pensa uma coisa de um personagem, né? A pessoa chega e vai falar alguma coisa. Ó, você tá errando aqui. A sua voz tá assim. Eu acho que não é uma crítica. É um... Não é? Tipo, ó, presta atenção. O que você tá fazendo é o que você pode melhorar. Não, eu sempre vejo pelo lado bom. Mas quando não tem argumento, não é... Tem uma coisa que quando eu dirijo, é muito engraçado, eu digo, porque o pessoal chega e fala assim, Ah, Edu, que tal se nessa hora eu fizesse isso, isso e isso? Eu falo, olha, vai ficar maravilhoso quando você fizer a sua peça. Na minha você vai fazer desse jeito. Brincadeira, todo mundo já me conhece um pouco dessa brincadeira. É óbvio que isso é uma brincadeira. Enfim, eu procuro saber, procuro ver, né? Mas quando eu não sinto, sabe, Rodrigo, acho que a minha vida sempre foi muito self-made, sabe? Eu fui me batalhando, eu fui me dirigindo, me produzindo. Então, assim, quando eu não sinto mesmo, quando eu não faço uma coisa, eu faço... Eu vou pra Jacareí, mas eu vou de verdade, sabe? Eu vou de verdade. Eu vou dar uma entrevista pra você. Eu vou... Quanto vai demorar uma hora, duas horas, cinco minutos, eu vou dar a entrevista pra você. Quando eu não sinto o que a pessoa está me propondo, não há Cristo que me faça, porque tudo tem que ter um porquê, porque a gente já tá trabalhando com o lúdico, né? Eu já fui pra Jacareí numa das peças que fez mais sucesso, é o Filho da Mãe, que eu fazia mãe. Então, se eu não fizer um personagem feminino, com alma feminina, a pessoa vai ver que é um deboche da mulher, né? E a pessoa não entra na história. E quando você faz a coisa de verdade, sentindo, nossa, aí a coisa toma outro voto. E eu sou muito responsável com o meu trabalho, eu sou muito chato, porque eu sei, Rô, as possibilidades que o teatro tem. E você, pra gente encerrar esse bloco, não precisa dizer nomes, se você não quiser, mas você já teve embates duros com tanto o diretor como atores que você dirigiu sobre essa forma de atuar? Ah, você queria uma coisa, a pessoa queria outra. Já aconteceu coisas assim? Já, já aconteceu. Já aconteceu uma coisa grave, aliás, bastante grave, que foi o seguinte. Eu fui chamado pra fazer um espetáculo. Esse espetáculo tinha um número. Ele falou, olha, você vai fazer uma professora de balé? Ótimo, não tem problema nenhum. Aí você vem andando, eu vou entrar por aqui e a gente vai se dar um beijo. Vai dar um beijo? Mas você é meu marido, é casado? Não, a gente vai se dar um beijo. E aí vai descer pra plateia. Ah, tá. E da plateia você vai falar esse texto. Entendi. Mas por que o beijo? Eu entro com que intenção se eu vou criticar as meninas que estão na coisa? Não, é um beijo. Ah, não vai. Eu não tenho problema nenhum. De beijar, não tem problema nenhum mesmo. Mas por que isso? É pra chocar a plateia? Ah, eu vou entrar pelado em cena correndo lá atrás. Pra quê? Não, essa cena a gente vai fazer uma cena de nu. Pra quê? Porque a gente não pode trabalhar com... Eu, pelo menos, não trabalho com resultado. Eu não vou colocar um ator nu em cena pra chamar público. Eu não vou beijar um cara fazendo papel de mulher pra agredir a plateia. As pessoas se sentirem esquisitas sem ter nada. E aí, o que aconteceu? Eu saí do ensaio incomodadíssimo, mas assim, muito, 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 muito incomodado. No dia seguinte que eu acordei, tinha uma manchinha vermelha na minha perna. No final da tarde, eu tava com a Elisa Pella. Apertou de uma maneira tão séria, cara, tão grande, que eu somatizei e foi pro corpo, assim. E aí, quem... Não consigo. Não consigo mesmo, sabe? Porque é uma coisa, Rodrigo, que assim, as pessoas falam, né? Por exemplo, aula de voz. Eu faço aula de voz com a Mara Belal, que é um gênio. Outras pessoas também, que eu fiz aula, que são maravilhosas, falavam... Ah, respira pelo diafragma. Onde está o diafragma, né? O que é o diafragma? Você não vê, né? A corda vocal são duas coisas que ficam batendo, então sente ela. Tem como... Ou você acredita ou não, tá? Então, assim, a mesma coisa do teatro, da interpretação. Ou você acredita no que você tá fazendo. Ah, essa cena eu quero chorar. Então, pinga com o Liri e finge que você tá chorando, porque a cena não tem nada pra chorar. O ator não tem que se emocionar. Ele tem que emocionar a plateia. Enfim, eu acho que é a mesma coisa de um apresentador. Você não pode apresentar uma pessoa, fazer uma entrevista com uma pessoa que você não gosta. Você tem que ter uma certa... Ou ser tão profissional a ponto de você fazer cinco, dez perguntas, e isso não te levar a julgar essa pessoa. Porque senão aí você tá sendo um profissional que não tem sentido, né? É complicado isso, né? O teatro pega muito dessa história. E essa foi uma coisa que me marcou muito, né? Eu fiquei muito mal, porque aí eu fiquei uma semana tomando cortisona. E eu fiquei com uma ferida, cara, deste tamanho sem... Eu saí do ensaio e vim pra casa. Não é que eu passei, ralei a perna, não mato, sabe assim? Foi somatização mesmo de uma história que não tinha sentido pela imposição de uma história dentro do meu trabalho, sabe? Eu tenho... Sei lá. Tá bom, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo aqui. O Gente em Destaque volta já. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.